Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Bom, primeiro eu quero pedir desculpa por não ter feito vídeo nas últimas semanas, porque o YouTube me deu um strike bonito aí. Eu fiz dois vídeos essa semana sobre o nosso curso de introdução ao Pentest, mas nada relativo ao nosso treinamento, o curso de Bluetin, Operações e Ferramentas. Bom, nós vamos dar continuidade a esse treinamento, eu vou continuar com ele, e hoje eu vou falar aqui, apenas a introdução do que vai ser falado, que é uma ferramenta muito boa e de monitoração de rede, chamada Splunk. Na verdade, ela não monitora apenas a rede. O Splunk é uma ferramenta de Big Data para análise de dados em grande quantidade, em massa mesmo. Ferramenta de Big Data, mas ele também pode ser utilizado para sistemas, redes de computadores, aplicações. E ele faz uma parte de monitoração que é maravilhosa, ele entrega um relatório que é excelente e pode ajudar a gente na nossa inteligência operacional no dia a dia de trabalho. Por exemplo, eu tenho uma grande quantidade de servidores, e eu não consigo olhar servidor por servidor, e as ferramentas que eu tenho, elas complementam a solução de Point, o Pyro, uma ferramenta de CN e tudo mais. O Splunk, ele baseado em tudo isso, ele vai gerar um relatório bem completo, tá? Nós podemos ele monitorar se um site nosso nosso está fora, se uma aplicação nossa está com problema, se um servidor nosso está fora, quanto tempo ele está fora, qual é o prejuízo que ele pode causar, tá? Então assim, não que ele é um sistema de negócio, não, ele é uma ferramenta de monitoração e de processamento de dados em massa, de informação em massa. tá? Hoje nós não vamos fazer download do Splunk, tá? Nós só vou fazer essa introdução aí, mostrar para vocês mais ou menos aqui o site dele, e como faz o registro para poder fazer o download, porque senão você não consegue. A versão que nós vamos utilizar é a versão Splunk Enterprise, que é essa aqui, tá? Mas para isso nós temos que nos registrar. na página de registro aqui, o meu está logado, pode ver que eu estou com a minha conta aqui, no meu dashboard, então eu vou vir aqui em registro, você precisa ter um e-mail de negócio, um e-mail corporativo, uma senha, um primeiro nome, um último nome, um título da sua função, por exemplo, eu sou analista de sistemas, eu sou engenheiro de cibersegurança, tá? Um número de telefone, um número de telefone, uma empresa, um país e um código postal de onde você mora. E aí você tem que aceitar os termos, obviamente, do Splunk e criar a sua conta. Quando você criar a sua conta, você vai ter acesso a esse dashboard e vai poder fazer download ali das ferramentas necessárias. O que é isso? Para poder gerenciar, né? Para poder baixar o seu Splunk. Nos próximos vídeos, no próximo vídeo que vai ser a instalação, eu vou mostrar como fazer a instalação em dois caminhos, tá? Existem mais, obviamente, mas eu vou mostrar para vocês como faz a instalação em dois caminhos. Na verdade, em um, porque o outro já vem praticamente quase pronto. Você só faz algumas configurações ali, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço aí o tempo de vocês. O primeiro vídeo em inglês vai ficar mais longo, porque nele eu ajudei a criar a conta, mostrei como faz a conta, mas eu não tenho tantos e-mails assim para ficar criando conta. Mas é bem auto-explicativo isso aqui. Você pode traduzir, pode colocar para português também, porque ele tem o idioma. Opa, não tem a versão em português. Mas se você usa o Google com alguém com o botão direito aqui, Translate, que ele vai traduzir para você. Tá bom? Muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para ajudar meu canal a crescer aí. E vejo vocês num próximo vídeo. Um abraço a todos.